Muitas pessoas que fazem colonoscopias veem que foram retirados ou que foram observados pólipos no intestino. E o pensamento de, será que eu tô com câncer, já vem à cabeça. Mas será que é assim mesmo? Quais são os pólipos que a gente tem que se preocupar? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Thais Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Os pólipos são saliências na parede do intestino que acontecem por conta de algumas alterações na divisão dessas células intestinais. Então elas vão se dividindo, 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 até que formam uma elevação. E que depois de algum tempo, que podem ser meses ou anos, a gente consegue observar no exame essa alteração na mucosa. Eu vou pedir pro editor colocar a foto de um pólipo aqui pra vocês. O que acontece é que nem todo pólipo tem o potencial de virar câncer. Pra que isso aconteça, ele precisa ter algumas alterações no DNA da célula, que faça com que ele vá adquirindo a capacidade de divisão desordenada, e em um estágio mais avançado, a capacidade de invadir outros tecidos, que é a principal característica do câncer. Então, um pólipo hiperplásico não tem um potencial maligno, porque ele é apenas o produto de células que não tem alterações no DNA. São células intestinais normais, juntinhas. Eu vou dar um exemplo pra ver se fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Imagina o seu cabelo, quando você acaba de cortar, que ele fica todo uniforme. Depois de um tempo, existem uns tufos maiores, partes que cresceram mais, alguns caíram e nasceram outros. Nossas células intestinais são assim também. O tempo inteiro elas descamam, se regeneram. E nessa, em algum momento, algumas células podem crescer mais do que outras e se sobressair. É como se fosse o tufo de cabelo normal, mas que cresceu mais do que os demais. Já o pólipo adenomatoso já sofreu algumas alterações no DNA que mudou a sua estrutura. De um modo bem simplificado, é como se fosse aquele cabelo branco que nasce no meio do todo. Ele já tem algumas características diferentes dos demais na sua estrutura. A diferença do pólipo adenomatoso é que ele pode acumular alterações, e não são todos que acumulam ao longo dos anos, e quando isso acontece, pode levar até 10 anos para acontecer, para que eles venham a se tornar um câncer. Por isso, eles sempre são retirados. Porque a gente não consegue saber quais vão se tornar um câncer ou não. E não dá para pagar para ver e só observar, sendo que a morbidade da retirada desses pólipos é muito baixa na maioria das vezes. Bom, existem outros tipos de pólipos, mas são menos comuns e o tratamento de cada um é individual. Mas existem alguns fatores que a gente precisa se atentar para ficar com a nossa antena mais ou menos alerta. Que são o tamanho desse pólipo, o tipo de alteração que ele tem na patologia, a idade com que ele apareceu, o número de pólipos que foram observados e retirados. Se você conhece alguém que vai fazer colonoscopia, compartilhe esse vídeo e procure um especialista para lhe orientar a melhor forma de evitar com que esses pólipos apareçam. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho